Uma criança de um ano e cinco meses morreu afogada dentro de uma piscina infantil. Esse fato ocorreu nesta terça-feira em Muzambinho, no sul de Minas. Segundo a polícia militar, a criança foi encontrada sem vida pela mãe e pelo irmão na casa da família. Bem, o irmão mais velho contou à polícia que a mãe e o outro irmão estavam em casa em seus afazeres quando deram falta da criança. Eles começaram a procurá-lo por todo o local e o encontraram boiando dentro de uma piscina infantil que fica no andar inferior do imóvel. A mãe pediu ajuda aos vizinhos para levá-la ao hospital, mas a criança já chegou sem vida. Em estado de choque, a mãe precisou ser sedada pela equipe médica. Um perito da polícia civil foi até a casa da família e encontrou a piscina, que estava com 37 centímetros de água, praticamente na metade da capacidade da piscina.